Olá meu povo, eu sou o Frank Rodrigues, sou o irmão da Vanete Almeida do TV Ponta da Serra e hoje nós estamos aqui na Vila do Mel, aqui Vila do Mel é município de Betânia, Piauí estamos na casa da nossa participante aqui, nossa personagem Nailza para você que não conhece ainda a história da Nailza, pode entrar aqui no canal, procure os vídeos dela lá tem muitos vídeos da Nailza e tem muita história já contada, muita coisa já mostrada doações que ela recebeu daqui do Brasil e lá de fora e é justamente por isso que hoje nós estamos aqui, porque ela recebeu mais doações da nossa amiga Anne lá de Londres e seu esposo Chris então eles doaram hoje para Nailza mais um valor que daqui a pouco a Vanete vai falar qual foi esse valor e o que será feito na casa da Nailza também com esse valor então eu já quero agradecer aqui a nossa amiga Anne que está sempre ajudando as pessoas aqui no canal ela já ajudou muita gente, mas muita gente mesmo basta você entrar aqui no canal e você vai ver que a maioria dos vídeos aqui são de doações vindo da Anne, do seu esposo Chris e também da amiga dela Cida que foi uma pessoa que ela conheceu o TV Ponta da Serra através da Anne então a gente fica muito grato, sem falar nas outras pessoas também que já doaram muita coisa aqui, demais da conta para muitas pessoas que participam do canal muita gente já doou depois a gente faz um vídeo falando o nome de todo mundo, né minha irmã? é verdade Vanete minha irmã Vanete está aqui do lado, viu gente? ela não quer aparecer hoje, mas outro vídeo ela aparece então eu quero falar com a Nailza eu quero saber como é que está a Nailza aqui na Vila do Mel como que está a saúde dela, como que está a vida dela tudo bem, Nailza? tudo bem, só que estou bem porque depois que eu tive o exame eu não fiquei mais com saúde enquanto estou sentindo qualquer coisa não estou bem, né? mas vai indo mas 2024 você vai ficar muito boa esse ano vai ser um ano muito bom então eu te desejo aí um feliz ano novo primeiro vídeo que a gente está gravando esse ano eu te desejo aí que você recupere sua saúde e volte aí a andar normalmente porque como a gente já conhece sua história sabe que você tem parte do... você tem dois membros, ou seja o braço esquerdo e a perna esquerda os movimentos são restritos, né? mas a gente sabe que você está em tratamento que você está fazendo todos os procedimentos para se recuperar e é isso que a gente deseja para você então Nailza, e hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial aquelas pessoas que sempre te ajudaram como a Anne, que tem ajudado você bastante desde o início acho que desde o segundo vídeo a Anne tem ajudado e são os motivos pelos quais a Vanette está sempre aqui gravando você hoje ela doou 700 reais para fazer o reboco da sua casa Anne, lá de Londres e seu esposo Chris eles doaram 700 reais para ajudar você aqui no reboco então os procedimentos serão adotados a Vanette vai falar para você com relação a pedreiro com relação a material essas coisas a Vanette vai continuar o vídeo daqui a pouquinho e vai falar direitinho para você como que será o processo, tá bom? eu fiz questão de falar o valor de 700 reais da nossa amiga Anne e seu esposo Chris porque para mim é muito significante gratificante o que a Anne tem feito pelo TV Ponta da Serra consequentemente pelos personagens que aqui participam do canal como você, tá bom? não é só você a Anne tem ajudado muita gente mas muita gente mesmo e a gente fica muito feliz e muito grato então a minha irmã vai continuar o vídeo e ela vai passar outras doações que também serão repassadas para você e eu já começo agradecendo a minha amiga Anne o seu esposo Chris e a todos vocês né, Nailza porque agora nós vamos começar o reboco da sua casa minha filha se Deus quiser meu irmão não falou também quero agradecer aqui meu irmão né que tá sempre me dando esse suporte eu tô adorando vai começar rebocar na frente da casa ela doou o valor de 700 reais eu já paguei três diárias a Mael né o nosso pedreiro aqui e já comprei o cimento né que tá ali ó tá o cimento e as caixinhas de energia né Nailza e o canduípe e é isso aí só gratidão é Anne você sabe o tanto que eu sou grata com tudo isso que você faz aqui pra Nailza e pra gente pois é eu também quero agradecer muito a Anne e o esposo dela dela ter mandado essa ajuda pra mim quero agradecer muito de coração que Deus abençoe a todos né a todos nós que Deus abençoe a nós todos a eles e a nós todos Bonete mostra pra o pessoal aqui as doações que a Nailza recebeu em roupas hoje pronto Nailza aqui foi minhas amigas da Ponta da Sé né que é Cleide Isabel cunhada de Cleide minha amiga Maristela Dona Doura e Thelma irmã de Maristela enfim minhas amigas que sempre quando tem alguma roupa que ninguém usa mais das crianças elas elas doam sabe e aqui tem muita coisa que vai servir pra você né e pra Vito também viu eu escolhei umas coisas que vai dar pro Vito olha shortinho sabe tem camiseta aqui de todo jeito tem roupa aqui pra pra você e Vito viu e e é isso aí quero agradecer aqui as minhas amigas é a todas elas que sempre o pessoal sempre dá né assim traz doação de roupa pra mim guardar pra quando tiver alguém que precise a gente doar viu e hoje eu trouxe pra você tem sapato que vai dar pra Vito tem sandália aqui que vai servir pra você é uma sandália novinha mais sapato pra Vito né que vai serve pra ele pra escola né tão bozinho e aqui as botinhas que eu acho que vai servir pra ele também viu então só quero agradecer minhas amigas por tudo né e dizer a vocês que se tiver assim nem só essas coisas que vocês não usam mais né eu sempre tô recebendo pra quando alguém precisar eu poder né levar sempre vai ter gente precisando vamos pedir pras pessoas se inscreverem então é isso mesmo vamos se inscrever minha gente vamos pegar o botãozinho aí embaixo deixa um joinha vocês não tem noção da importância de você curtir o vídeo de você compartilhar nas suas redes sociais enviar nos seus grupos de whatsapp porque muitas vezes você tem vontade de ajudar mas você não tem condição só que ao compartilhar o vídeo de repente sem saber você tá indicando esse vídeo pra alguém que pode doar que tem um coração bom e que vai poder doar que seja 5 reais 10 reais 20 reais ou mil reais pra na ilsa pra quem tá numa situação igual a na ilsa que não tem renda e não tem de onde tirar 5 reais faz toda a diferença 5 reais dá pra comprar um leite pra ouvir 5 reais dá pra fazer muito dá pra comprar um lanche aqui pessoal dá pra fazer um café da manhã então assim a gente pede encarecidamente se você tem um facebook você tem um grupo da família compartilhe esse vídeo vai chegar pra alguém que vai ajudar na ilsa viu se você não pode doar mas só a vontade de doar que você tem compartilhando vai chegar na mão de alguém vai chegar na telinha de alguém que vai ter condição de doar e vai ajudar na ilsa então a gente agradece e pede pra que você se inscreva no canal e ajude a nossa irmã Vanetti porque assim a sua inscrição é a ajuda da minha irmã Vanetti que eu trabalho a fazer esse trabalho belíssimo de vir de ter todo esse deslocamento e ela faz isso de coração vocês podem ter certeza que ela faz isso de todo o coração a maior felicidade dela é poder ter uma doação como hoje pra ela poder vir entregar ela fica muito feliz então é por isso que eu estou aqui pedindo pra vocês pra compartilharem se inscreverem no canal e bora que bora pessoal se vocês doarem pra gente finalizar a casa da o reboco da nossa amiga na ilsa aqui a gente quer que fique tudo assim aqui é o banheiro ela já conseguiu aqui em cima tem a caixa d'água tá vendo lá então a água tá sempre frioinha ela tá com banheiro completinho aqui a nossa amiga ame que fez essa doação um banheiro completo é perfeito veja tudo arrumadinho aqui tá bom então assim o banheiro dela tá completo e também olha tem esse quarto dela aqui também que já tá prontinho ó já tá rebocadinho prontinho entre aspas porque ainda falta passar aquela pinturinha pra ficar mais elegante ainda né mas olha já tá todo no reboquinho já tá com o piso então assim tá muito bom isso é graças as doações a nossa amiga ane tá sempre presente aqui né colaborando ajudando na verdade a nossa amiga ane e seu esposo crise londres é quem tem ajudado bastante aqui olha mais um quarto aqui ó rebocadinho isso aqui é o quarto do vitor viu tem aqui um espelho que será instalado olha caminha do vitor tudo certinho bem rebocadinho agora você imagina você fazer tudo isso na casa inteira então vai ficar muito bonito nós já temos reboco pra essa pra essa sala aqui e nós temos que trabalhar agora pra gente finalizar a parte da cozinha que é aquela lá eu vou sair aqui fora pra mostrar pra vocês onde será feito também onde será aplicado parte do valor que a ane doou de 700 reais pessoal aqui eu tô na rua viu isso aqui é Vila do Mel aqui em Betânia município de Betânia no estado do Piauí então a gente vai fazer o reboco dessa parte aqui ó essa frente aqui mas aquela sala de entrada esse é o valor que a gente vai aplicar com o valor de 700 reais que a nossa amiga ane e seu esposo Chris de Londres doaram viu então é isso e a gente vai finalizar o vídeo aqui agradecendo e pedindo o apoio de cada um de vocês pra que esse trabalho maravilhoso e lindo continue então Vanetti pode fechar o vídeo por favor é isso aí gente vamos encerrar por aqui né porque se a gente pudesse ficar o dia inteiro falando das coisas boas quero agradecer a cada um de vocês a todos vocês não só aquelas pessoas que doam mas a todos vocês que estão aqui com nós tá bom e só gratidão mesmo que Deus abençoe a cada um de vocês né Naísa é e eu também quero agradecer a todos que me ajudaram e quero que ajudem também a todos vocês Obrigado.